E aí galera, esse é o vídeo 58 do canal Poeta Fantasma e a letra de hoje é Agosto Foi numa tarde de agosto que te conheci, sem querer esbarrei em ti E quando fui pedir perdão pelo esbarrão, olhei pra você e meu coração se encantou Parecia que eu estava vendo um anjo Você aceitou minhas desculpas e se foi sem ao menos me dizer seu nome Me deixando ali totalmente enfeitiçado Imaginando o quanto seria legal passar a vida toda do teu lado Refrão Foi em agosto que te conheci e nunca mais te esqueci Todos os dias naquele horário eu passava no mesmo lugar Na esperança de voltar a te encontrar e nunca te encontrava Ficava horas lá esperando por você e nada Foi em agosto que te conheci e te perdi Sei que você não foi uma miragem Devia estar por ali apenas de passagem Mas acabou levando pra sempre meu coração contigo Fim do refrão Sei que parece loucura gostar tanto assim de alguém que eu só vi uma vez na vida Nem eu consigo compreender essa loucura toda, mas eu sinto e pronto Queria muito te encontrar e me aproximar Te conhecer por completo pra ter a certeza de que é a pessoa ideal Por enquanto não consigo te tirar do meu coração E o fato de não te encontrar me faz perder a razão Repete o refrão Foi em agosto que te conheci e nunca mais te esqueci Todos os dias naquele horário eu passava no mesmo lugar Na esperança de voltar a te encontrar e nunca te encontrava Ficava horas lá esperando por você e nada Foi em agosto que te conheci e te perdi Sei que você não foi uma miragem Devia estar por ali apenas de passagem Mas acabou levando pra sempre meu coração contigo Fim do refrão Dizem que agosto é o mês do desgosto E eu estou começando a acreditar nisso Fui numa tarde de agosto que te vi, me encantei e me iludi Hoje fico aqui decepcionado, desejando ter você ao meu lado Desejo logo desencanar dessa história E guardar a lembrança do teu sorriso apenas com carinho e não com amor Seguir o meu caminho de boa, mesmo que seja sozinho Vai que um dia a gente volte a se esbarrar E você por mim possa se apaixonar Nunca se sabe, né? E repete o refrão quatro vezes Foi em agosto que te conheci e nunca mais te esqueci Todos os dias naquele horário eu passava no mesmo lugar Na esperança de voltar a te encontrar E nunca te encontrava Ficava horas lá esperando por você e nada Foi em agosto que te conheci e te perdi Sei que você não foi uma miragem Devia estar por ali apenas de passagem Mas acabou levando pra sempre meu coração contigo Fim Essa letra foi feita no dia 28 de julho de 2017 E esse foi mais um vídeo do canal Poeta Fantasma Se gostarem, deixem seu joinha Se inscrevam no canal e ajudem a divulgá-lo Toda semana tem vídeo novo E vejo vocês semana que vem, galera Então até lá! Tchau